Voltei Encontrei tudo como deixei Desde a primeira vez que te vi Quando a razão perdi Chorei Ao ver as fotos ao lado da cama Ao ver as cinzas do que era a chama Ao ver as rosas pisadas na grama Mas eu vou tentar apagar Vou tentar não lembrar Dos dias que passei ao lado teu Pensando que o teu coração era meu Chamando de eterno finito Enganado pela luz do teu sorriso Mas eu vou tentar apagar Vou tentar não lembrar Vou tentar ser natural Dar um oi e tchau Como se o teu amor não fosse meu mal Vou tentar esquecer O quanto eu amo você Voltei Encontrei Encontrei tudo como deixei Desde a primeira vez que te vi Quando a razão perdi Chorei Chorei Eu vou tentar apagar Vou tentar não lembrar Vou tentar não lembrar Dos dias que passei ao lado teu Pensando eu Pensando que o teu coração era meu Chamando de eterno finito Enganado pela luz do teu sorriso Mas eu vou tentar apagar Vou tentar não lembrar Vou tentar ser natural Dar um oi e tchau Como se o teu amor não fosse meu mal Vou tentar esquecer O quanto eu amo você Você Como se o teu amor não fosse meu mal Como se o teu amor não fosse meu mal Como se o teu amor não fosse meu mal Eu vou tentar ser meu mal Eu vou tentar ser meu mal